Oi, estamos aqui para um vídeo do Just Dance News, o seu quadro de notícia a respeito das novidades que acontecem na comunidade do Just Dance. E hoje, segundo Dona, tivemos teaser para o Just Dance 2024. Hoje, nas redes sociais do Just Dance, eles postaram isso aí com a legenda, o próximo capítulo e esse vídeo. Como é possível perceber, vemos que é o Rasputin no chão, sofrendo no mesmo lugar que aconteceu Switch by Psyco. Caso você ainda não saiba que música é desse teaser, esse teaser é da música I Am I On Music, da banda Fallout Boy. Não confundir com Fallout, o jogo. Como que sabemos que é dessa música? Porque infelizmente vazaram essa música e nela é o Rasputin. Sem ser esse detalhe, não tinha como adivinhar esse teaser para essa música. Além que essa música tem apenas 444 mil views aqui no YouTube, então não é uma música tão popular, é uma música bem nichada. Eu não conheço essa banda, então não posso opinar se a escolha foi boa ou não. E durante minhas pesquisas, eu só descobri que eles produziram uma música para o Big Hero 6. Mas essa música que vai entrar no Just Dance, como eu disse, infelizmente ela foi vazada. Porém, na live que fizeram, essa música estava na acabada e travou no final. E na segunda live que fizeram, poucas pessoas gravaram essa música. Então, eu não cheguei a ver e nem reagi a essa música. Mas pelo teaser, vemos que vai contar o que aconteceu com o Rasputin, para ele não ter chegado a tempo no casamento com a coach de Hot Uncode, para ter ficado tão puta na música dela. Então, a primeira música da semana já sabemos. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você conheceu essa música? O que você acha que aconteceu com o Rasputin? Comenta aí que eu vou ler. E aí E aí E aí E aí Tchau!